Olá pessoal, estou aqui com o teclado MZX500 da Cássio e vou mostrar para vocês como formatar um pendrive. Às vezes você compra um pendrive e você coloca e ele não reconhece, por algum motivo você precisa formatar ele. Então é bem simples você formatar, até recomendo que se for usar ele para passar ritmo ou qualquer outra coisa, que você formate ele no teclado mesmo, que já formata da maneira bem correta. Então você simplesmente conecta o pendrive lá, aqui pode ver que esse símbolo que tem em cima aqui, agora eu tirei fora, aquele símbolo ali em cima, símbolo aqui, é o símbolo que está aparecendo aqui. Se ele não estiver aparecendo ali é porque está com algum problema, talvez formatando ele vai resolver esse problema. Mas eu vou formatar igual esse aqui, só para você entender como é que faz. Você aperta aqui, aí você vem aqui para frente, vem aqui em mídia, mídia quer dizer pendrive, é um arquivo de mídia, aí você vem aqui e é muito fácil, chegou aqui, já tem a opção formatar. Aí você aperta o yes e é só esperar, ele vai formatar ele completo. Terminando esse aqui você pode usar ele para as funções que você precisar. Beleza gente? Beleza gente? Beleza gente?